Vem pra treta do Concórdia, filha da puta putinha Não vai ter Netflix, não vai ter pipoquinha Vai ser só pirocada dentro da sua bucetinha Vai ser só pirocada dentro da sua bucetinha Vem pra treta, ah, toma, toma, toma Toma leite na vagina Sem Netflix, sem pipoquinha Vai ser só pirocada dentro da tua xerequinha Tchau